Olá, eu sou Carolina Alice Santos, médica infectologista, convidada do programa Bem Viver. No programa de hoje, vamos conversar sobre sífilis no período da pandemia do coronavírus. A sífilis é uma doença bacteriana considerada uma infecção sexualmente transmissível. Antigamente, utilizávamos o termo DST, hoje utilizamos o termo IST, infecção sexualmente transmissível. Essa doença, ela tem manifestações diferentes de acordo com a fase da infecção. E o mais importante destacar é que entre essas fases, ela entra no período de latência, ou seja, esse indivíduo não tem manifestação nenhuma da doença. Ele está infectado, mas só é possível reconhecer através de exames. Então, ela não tem, na maior parte do tempo da infecção, uma alteração que seja característica, que vai me levar à suspeita dessa infecção. A sífilis, ela pode acometer qualquer idade. O último boletim do Ministério da Saúde, publicado em 2019, ele mostra que o número de jovens infectados é mais expressivo do que as outras faixas etárias, principalmente entre 20 e 39 anos, com um número maior de infectados entre 20 e 29. Mas qualquer indivíduo pode se infectar independente da faixa etária. Como eu disse, a transmissão é muito fácil, então não precisa ter o ato sexual, inclusive jovens que estão ainda na fase do namoro, não tiveram uma iniciação sexual, eles podem contrair dos seus parceiros. Então, não tem essa predileção aí pela idade jovem, não. Qualquer indivíduo pode se infectar. A transmissão da sífilis acontece principalmente pela relação sexual. A lesão da sífilis, que a gente considera, que é chamada de sífilis primária, essa lesão é uma úlcera que é cheia de bactéria. E na relação sexual, quando há o contato entre duas pessoas, o contato com essa lesão, a bactéria pode penetrar na pele íntegra de uma outra pessoa. Então, eu não estou falando da relação sexual, mas algumas outras atitudes, como por exemplo, se esse indivíduo tem, o indivíduo infectado tem uma úlcera sifilítica na boca, um beijo na boca poderia transmitir a sífilis, né? Então, até mesmo o contato com os órgãos genitais de uma pessoa que tem uma úlcera sifilítica pode ser responsável pela transmissão da sífilis. Tá aí o motivo da transmissão dessa doença ser tão fácil, porque não é só o ato sexual. Claro que o preservativo previne, mas a gente tem que lembrar que na presença de lesões sifilíticas em outras partes do corpo, o contato direto, o beijo, podem sim transmitir a sífilis. Uma vez que o indivíduo contrai a sífilis, ele pode apresentar uma ferida no local onde a bactéria penetrou na pele, que é o que a gente chama de cancro ou úlcera sifilítica, que é o que a gente denomina também da fase primária da infecção. É interessante porque essa ferida, ela é em dolor, então ela passa despercebida na maioria das vezes. Principalmente na mulher, essa úlcera pode estar internamente aos órgãos genitais e a mulher não toma conhecimento dessa ferida. Mesmo o indivíduo pode reconhecer essa lesão, procurar atendimento, fazer o diagnóstico e ser tratado, interrompendo assim o ciclo da infecção, mas se não tratado, ele cai no que a gente chama de período de latência. Essa ferida melhora, cicatriza espontaneamente, mas a bactéria ainda está no corpo. E depois de algumas semanas, há meses, ele vai desenvolver a fase secundária da infecção. O que seria essa fase secundária? A bactéria que só se encontrava ali na lesão sifilítica, ela se espalha para o corpo todo. Então, na fase secundária, o indivíduo começa a ter manifestações em vários órgãos. Ele pode ter febre, pode ter mal-estar, pode ter ínguas pelo corpo, pode ter uma vermelhidão, pode ter também, pode apresentar queda do cabelo, queda da sobrancelha, um mal-estar, um quadro que pode passar como um quadro gripal, pode confundir até no momento em que a gente está com uma infecção do coronavírus. E essa manifestação, ela fica indo e voltando de intensidade mais leve, mais intensa. E mesmo se não tratada, isso pode melhorar. E depois de um grande período de latência, esse indivíduo vai evoluir para o que a gente chama de fase terciária da infecção. A fase terciária, essa bactéria que inicialmente na sífilis primária estava na ferida, na sífilis secundária, ela disseminou para o corpo todo. Na sífilis, na fase terciária, essa bactéria vai se instalar em algum órgão e pode causar alguma complicação. É muito comum problemas cardíacos, problema na artéria, na artéria aorta, pode causar um quadro como se fosse uma meningite, pode causar alterações na medula, dificultando que esse indivíduo caminhe, deambule. Pode causar alterações nas vistas. Então, é difícil falar do quadro clínico da sífilis porque ela tem manifestações na fase primária, na fase secundária e na fase terciária que são muito diferentes. E que entre essas fases, o indivíduo está no período de latência, ele não sente nada. E aí a gente só consegue reconhecer por meio de exames. Então, eu disse que a sífilis, a fase primária, que esse indivíduo tenha ferida, existe essa transmissão, mas na fase secundária e no período de latência, ele também transmite, transmite menos, mas tem a possibilidade de transmitir. Então, por isso que é muito importante esse indivíduo estar atento, fazer, todo mundo que tem vida sexualmente ativa, fazer exames periódicos para saber a sua condição, se porventura ele está infectado, para providenciar esse tratamento, interrompendo esse ciclo. Com relação ao diagnóstico da sífilis, também vai depender da fase da infecção em que o indivíduo se encontra. Na fase primária, a gente pode fazer um raspado ali daquela ferida, mandar para o laboratório, e aí vai ser pesquisada a presença da bactéria, do treponema. Mas o mais comum, o mais fácil da gente, a forma mais fácil da gente buscar esse diagnóstico é através de exames de sangue. E aí nós temos exames que são específicos para essa bactéria, que a gente chama de exames treponêmicos, e exames que não são específicos, que a gente chama de exames não treponêmicos. É importante diferenciar isso, porque cada exame vai ter uma utilidade. O exame não treponêmico, ele me mostra se o indivíduo está infectado naquele momento. Já o exame treponêmico mais específico, uma vez que ele está positivo, mesmo esse indivíduo tratando para a sífilis, ele vai ser positivo para o resto da vida. Então eu não consigo diferenciar com esse exame treponêmico, o mais comum que a gente utiliza é o FTA-BS, se esse indivíduo está no momento com a sífilis ou se ele teve a infecção passada. Então a gente sempre faz uma associação desses dois tipos de exame, né? Porque um é mais específico para a sífilis, o treponêmico ele é mais específico, mas eu não consigo diferenciar se esse indivíduo está com infecção ou se ele teve e tratou. Então eu vou associar também com o exame não treponêmico, que o mais comum que a gente utiliza é o VDRL, para saber se esse indivíduo está com infecção no momento. Esse VDRL, ele me dá um resultado em titulações, 1 barra 128, 1 barra 64, e com isso eu consigo acompanhar a queda da titulação para entender se essa infecção está melhorando. Então a gente sempre faz associação desses dois exames com interpretações um pouco diferentes e é importantíssimo a gente acompanhar como um critério de cura a queda da titulação do VDRL. Hoje nós temos testes rápidos para sífilis, que são feitos com a função digital, o exame fica pronto em 15 minutos, mas os testes rápidos eles são do tipo treponêmico, então eles não conseguem me dizer se esse indivíduo está no momento com a infecção ou se ele teve no passado e se curou. Então a gente, mesmo esse indivíduo fazendo um teste rápido, a gente acaba tendo que executar um outro teste de sangue para entender melhor isso aí. E é muito importante reforçar que uma pessoa que teve sífilis, ela se trata, o tratamento é feito com penicilinas, o tratamento mais clássico que a gente tem é a Bezetacil, que é aquela injeçãozinha que quem já tomou lembra que tomou, porque é uma injeção que dói um pouco. É um tratamento muito simples, hoje a gente considera que não existe resistência da bactéria a esse tratamento, então que ele sempre vai funcionar, mas a gente precisa fazer a dosagem desse VDRL para ter certeza de que esse indivíduo se curou. A sífilis, se não tratada, ela pode ter complicações sérias a longo prazo. Então eu gosto muito de dizer aos pacientes que a sífilis é uma doença boba, que o tratamento é simples, mas que se não tratada, ela pode ter complicações ao longo de décadas. Inclusive um fato histórico interessante é que a sífilis pode causar um quadro demencial como se fosse um Alzheimer. Então nos manicômios antigos, que existiam antigamente, muitas pessoas eram internadas como um quadro de loucura, de demência, mas na verdade era um quadro de sífilis na sua fase terciária, que acontecia muito em idosos. Então é uma doença que não pode ser banalizada. E é importante destacar isso porque a sífilis, a pessoa pode se reinfectar. E como eu disse antes que a transmissão acontece de uma forma muito fácil, a pessoa que tratou uma vez, ela não está imune. Ela pode pegar uma segunda, uma terceira, uma décima infecção. Então ela tem que continuar com as medidas de prevenção para evitar uma nova infecção. Eu gosto de falar isso para as pessoas entenderem que pode, a princípio, não ter nada, ela pode ter descoberto essa infecção no momento em que ela, na fase da latência, que ela não está sentindo nada, só os exames estão positivos, mas que se não tratada, se não der atenção devida, ela pode ter complicações sérias ao longo do tempo. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Tchau, tchau.